Quem acha que a equipe do Rio Claro Basquete já jogou a toalha está muito enganado. Apesar da má fase no campeonato, o pensamento por aqui ainda é positivo. O campeonato está totalmente aberto, o time que está na zona de classificação, que é o 12º, está com 5 vitórias, 2 vitórias a mais que nós. Então assim, está muito equilibrado o campeonato, eu acho que encaixar, ter 2, 3 vitórias aí, que a gente consiga ganhar essa confiança novamente para a gente estar brigando com os playoffs, que é o nosso primeiro objetivo, se a gente vai ficar em 12º, 11º, 10º, acho que isso não vem ao caso, mas acho que a briga nossa é para estar na zona de classificação, isso 3, 4, 5 vitórias aí, a gente pode encostar e buscar essa vaga. E de olho em uma recuperação neste segundo turno, o Leão foi atrás de novos reforços. Um deles veio do Osasco e está pronto para ajudar o time, e espera trazer novos ares, principalmente no ataque. A minha contratação foi pensando no pró do time, eu cheguei para agregar aí, o grupo é um grupo bem físico, eles já tem uma união muito boa, conheço muitos do time, já joguei junto, já joguei contra, então eu acho que eu vou chegar para juntar mais, para mostrar um pouco mais a cara do Leão. A preparação está sendo feita agora com os dois jogadores que chegaram, o Lupa e o Lucas Lacerda, acho que melhora o nosso revezamento, nós já tivemos dois presentes no jogo contra o São Paulo, melhorar nosso ritmo defensivo, acho que com o revezamento com os dois, a gente pode aumentar um pouco o nosso ritmo e tentar provocar erros no adversário, para a gente ter o controle da partida. O Rio Claro encara agora o Paulistão num velho conhecido do time da torcida. A equipe da capital está na sétima posição na tabela, enquanto o Rio Claro permanece na lanterna. Mas no último confronto, quem se saiu melhor foi o Rio Claro, que venceu por 93 a 88. Espera repetir a vitória, para quem sabe espantar o espírito de derrota que anda rondando a equipe. Nesse segundo turno, nós vamos pegar as três equipes fora de casa, que foi o São Paulo, o Paulistão e o Franca, são três pedreiras e perder desses times, entre aspas, poucos times que nós vamos brigar para o playoff, vão ganhar desses times fora de casa, a gente tem que ter consciência disso e saber quais são os nossos adversários e as vitórias que nós vamos ter que ter nesse segundo turno para a gente tentar classificar. E essa possível recuperação pode ser a reconciliação do Leão com a torcida. Difícil para o torcedor ver a gente perdendo esses jogos, porém a gente continua com o mesmo foco, classificar, playoff e chegar bem no final do campeonato, isso que importa, a gente continuar com a cabeça boa e focado.